O que é isso? Por que? Por que? Inscreva-se em nosso canal para ser informado sobre mais vídeos e não se esqueça de nos apoiar curtindo nossos vídeos. Seus pensamentos não são lidos. Estamos lendo todos os comentários do Ticket e nos preocupamos com seus pensamentos. Ativamos o botão ingressar e você pode se tornar um assinante pago a partir daí. Tenha um bom tempo, obrigado. Ira está muito bravo. Oron aprendeu a verdade. E ele enfrenta a coisa realmente triste. Ira descobre que sou inocente. Mas Ira não o quer mais. Ele arrasta Ira à força pelo braço e a leva para o quarto de Oron. Ele diz me deixe. Oron diz que vou apenas fazer uma pergunta e depois ir embora. Ira diz. Assim como você não é a mesma pessoa que era há uma semana, eu não sou a Ira que você era há uma semana, e você e eu não existimos mais, você não pode me fazer perguntas. Oron enfrenta a verdade real. Ira remove Oron de sua vida. Neva e Siangir também lutam. Você perdeu o controle, diz Neva Siangir. Si Siangir grita, você é tão controlado a ponto de me insultar? Queremos que o Nid e Ira sejam felizes e que Neva seja demitida da mansão e saia da série. Você acha que isso vai acontecer e a saída de Neva da série não vai mais atrapalhar a felicidade do nosso casal? Siangir vai até Neva e pergunta porque ela fez isso e o que quer deles. Neva diz que quer ter um filho e continuar sua vida com Oron. Ira não permitirá isso e dirá a todos que pertence a ela, disse ele. Oron e Ira estão felizes e queremos que nosso casal tenha um futuro lindo. Se você deseja que nosso casal seja feliz e que seu futuro seja feliz e próspero, curta nossos vídeos e conte-nos nos comentários. O que você acha que acontecerá nos episódios futuros? Neva deixará a mansão? Expulse Neva e Siangir da mansão e deixe nosso casal ser feliz. Para mais detalhes e mais vídeos de análise, curta seus vídeos e nos avise. Diga-nos a sua opinião nos comentários. Lemos todos os comentários e nos preocupamos com a sua opinião. Fique ligado. Obrigado. Divirta-se. Ira veio para a mansão e ali está muito bom e não se esqueça de nos apoiar curtindo nossos vídeos. Deixe-nos saber sua opinião nos comentários. Lemos todos os comentários e nos preocupamos com os seus pensamentos. Ativamos o botão ingressar, você pode se inscrever a partir daí. Tenha um bom tempo, obrigado. Ira veio para a mansão e ali está muito feliz em receber Ira na mansão. A felicidade de ali curou a sua doença e ele ficou muito feliz ao ver Ira ir na sua frente. Ira, por outro lado, está feliz por se reunir com ali e ser feliz com ele depois de muito tempo, e faz de tudo para acabar com todos os sentimentos ruins e sentimentos ruins que ela vivenciou o mais rápido possível. Oron recebe a notícia de que Ira veio para a mansão e pensa em tudo para fazer com que Ira saia da mansão e deixe suas vidas deixando ali. Oron olha para Ira e diz que a única razão de estar em Conak é para ali melhorar. Oron percebeu que fará tudo o que puder para impedir que Ira esteja mais na minha vida e que não poderá mais ser feliz com Ira. Você acha que Neva pagará por seus crimes e deixará a mansão? O que você acha que Neva fará a respeito desse comportamento de Sianjir e a irmandade entre Neva e Sianjir será destruída como resultado desse comportamento? Sianjir deletou algo e como você acha que Neva irá punir esse mal feito a ela? Você acha que por causa desse mal Neva será preso e nosso casal continuará vivendo sem ser incomodado? Você acha que Ira e Ospharm conseguirão manter uma vida feliz? Se você deseja que nosso casal seja feliz e viva sempre a vida e a felicidade como resultado da sua felicidade, mencione isso também nos comentários. Fazemos tudo o que podemos para a felicidade do nosso casal. A vida do nosso casal será mais feliz com esses dias felizes? O que acontecerá nos episódios futuros? Para mais detalhes e mais vídeos de análise desse tipo, continue nos assistindo, inscreva-se em nosso canal e curta nossos vídeos. Sempre compartilhe seus pensamentos conosco. Ok, o Google lê todos os seus comentários e se preocupa com o que você pensa. Assista-nos, comente e conte para todos os seus entes queridos. Tenha um bom tempo, obrigado, adeus. Inscreva-se em nosso canal para ser informado sobre mais vídeos e não se esqueça de nos apoiar curtindo nossos vídeos. Seus pensamentos não são lidos. Estamos lendo todos os comentários do Ticket e nos preocupamos com seus pensamentos. Ativamos o botão ingressar e você pode se tornar um assinante pago a partir daí. Tenha um bom tempo, obrigado. Ira está muito bravo. Oron aprendeu a verdade. E ele enfrenta a coisa realmente triste. Ira descobre que sou inocente. Mas Ira não o quer mais. Ele arrasta Ira à força pelo braço e a leva para o quarto de Oron. Ele diz-me deixe-me. Oron diz que vou apenas fazer uma pergunta e depois ir embora. Ira diz, assim como você não é a mesma pessoa que era há uma semana, eu não sou a Ira que você era há uma semana, e você e eu não existimos mais, você não pode me fazer perguntas. Oron enfrenta a verdade real. Ira remove Oron de sua vida. Neva e Sianjir também lutam. Você perdeu o controle, diz Neva Sianjir. Sianjir grita, você é tão controlado a ponto de me insultar? Queremos que o Nid e Ira sejam felizes e que Neva seja demitida da mansão e saia da série. Você acha que isso vai acontecer e a saída de Neva da série não vai mais atrapalhar a felicidade do nosso casal? Cigarro vai até Neva e pergunta porque ela fez isso e o que quer deles. Neva diz que quer ter um filho e continuar sua vida com Oron. Ira não permitirá isso e dirá a todos que pertence a ela, disse ele. Oron e Ira estão felizes e queremos que nosso casal tenha um futuro lindo. Se você deseja que nosso casal seja feliz e que seu futuro seja feliz e próspero, curta nossos vídeos e conte-nos nos comentários. O que você acha que acontecerá nos episódios futuros? Neva deixará a mansão? Expulse-se Neva e se angir da mansão e deixe nosso casal ser feliz. Para mais detalhes e mais vídeos de análise, curta seus vídeos e nos avise. Diga-nos a sua opinião nos comentários. Lemos todos os comentários e nos preocupamos com a sua opinião. Fique ligado, obrigado, divirta-se.